E olha só, a gente está acompanhando as ocorrências aqui na Central de Flagrantes e observe, uma pastora foi assaltada quando estava indo visitar uma pessoa que estava enferma, que estava doente no Hospital Aliança, iria fazer uma oração e foi abordada por um criminoso assim que chegou no hospital para fazer essa oração. E se a pastora está aqui, ela vai conversar com a gente sem mostrar o rosto, o marido dela também está aqui acompanhando essa situação. Pastora, como é que foi? Você foi orar, foi fazer o bem para uma pessoa que estava enferma e acabou sendo abordada por esse criminoso. Ele estava armado na hora? Foi, foi isso mesmo. Ele mostrou que estava armado, não me mostrou a arma, colocou a mão na barriga, como se estivesse cobrindo a arma e falou que se eu não desse meu celular, ele dava um tiro na minha cara. E aí eu ainda fui pegar o celular, que a bolsa estava fechada e ele ficou nervoso e falou, passa logo essa desgraça! Eu passei o celular e ele foi embora. Na hora você só pensou na sua filha, você ficou com medo de morrer na hora? Eu fiquei porque eu tenho uma filha de 5 anos e a gente sabe que tem gente que mata por um celular, né? E como minha bolsa estava fechada, eu não consegui pegar imediatamente o celular, ele ficou nervoso, né? Ele se exaltou. Quando eu vi ele exaltado, eu fiquei com medo, né? Mas graças a Deus, consegui entregar o celular. Um detalhe que chama a atenção é que depois que ele te assaltou, esse bandido ainda pegou um buzú para ir embora com o seu celular. Foi isso mesmo. Eu já estava lá mesmo, fui lá para fazer oração, eu tentei fazer, não deu porque eu não tinha o número do quarto, né? E nem o telefone, porque eu não sei de cabeça. Mas graças a Deus, eu consegui um celular emprestado, eu liguei para o meu marido, já tinha ligado para a polícia também. Aí quando a gente saiu do hospital, já tinha uma viatura da polícia lá, que aceitou seguir o celular pelo GPS, né? Pelo rastreador. E aí eles fizeram aí a... Foi feita uma perseguição para você que está acompanhando. Os policiais chegaram a perseguir esse buzú até a calçada, o bairro da calçada, na cidade baixa. Perceba a distância, esse criminoso estava dentro do ônibus do Vale das Pedrinhas. A gente vai conversar com o marido da pastora também, o pastor ficou bastante abalado com essa situação, mas felizmente o celular recuperado, sua esposa também está bem, né? Graças a Deus, o melhor aconteceu, né? Que foi preservar a vida dela. E melhor ainda porque o bandido foi preso, o celular foi recuperado. Eu quero dar parabéns à polícia da Bahia, especialmente à Polícia Militar da Bahia, porque... Guerreiros da 40ª CIPM, que incursionaram, que atenderam vocês com... Foram atenciosos. Foram prontamente prestativos. Eles estavam ali, ó, nós vamos ajudar, nós vamos recuperar. Fica calmo, tranquilizou a gente. E assim, o que eu acho interessante é que a gente estava indo fazer o bem, né? A gente estava indo orar por uma pessoa enferma dentro do hospital. E assim que a gente saiu, a polícia nos ajudou. Quer dizer, tudo que a gente semeia, né? De bom, de bem, volta pra gente. E a gente vai conversar aqui com o sargento Davi, ele que estava no comando dessa guarnição, dessa ocorrência. Juca, importante destacar o trabalho da polícia, né? É importante a vítima não reagir, ligar pra polícia, e aí a polícia faz o trabalho, foi atrás, conseguiu prender esse criminoso, esse bandido que ameaçou ela. Ele estava armado, Juca? Não, não, não. Com certeza. A vítima não reagindo e passando a situação pra polícia, o final vai ser sempre esse. Ele não esboçou nenhuma reação, fomos solicitados pela vítima, e de imediato conseguimos o sinal do celular, e rastreamos. Conseguimos interceptá-lo ali na calçada, abordamos o coletivo que ele estava usando, e não houve nenhuma reação. Não houve nenhum tipo de reação. Vale destacar também o trabalho de cautela, que vocês mostraram, né, pra população abordar esse criminoso, e conduziram ele aqui pra central de flagrante. Sim, com certeza. É a guarnição de parabéns, não desistimos da ocorrência, e o final foi isso aí. Bandido recolhido, vítima, graças a Deus, sem nenhum ferimento, sem nenhum risco, e estamos aí pra próxima. O celular dela vai ser devolvido, né, depois da ocorrência, e mais uma vez, sargento, o senhor falar pras pessoas que estão assistindo, o importante é que não vale a pena reagir ao assalto, né? Ele não estava armado, mas poderia estar, e o pior, poderia acontecer também. Exato. Não reagir de forma alguma. Entregue a vida da gente. Não vale esse risco. E passe a situação para a polícia militar, ou a polícia civil. As forças de segurança, que com certeza as providências serão tomadas.